O Fundo Monetário Internacional revisou o crescimento da economia brasileira de 1,7 para 2,8% neste ano. A nova estimativa foi divulgada em meio a uma reunião anual do FMI que segue até esta sexta-feira em Washington, nos Estados Unidos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, representa o Brasil no encontro e quem analisa esse assunto é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o crescimento da economia brasileira para 2022. E para tratar de um tema tão importante e ao mesmo tempo tão complexo, a nossa equipe de produção aqui da DBC fez uma arte para compartilhar com você, telespectador. E é essa arte que nós passamos a compartilhar a partir de agora. O que diz então o relatório do Fundo Monetário Internacional? O Fundo Monetário Internacional projeta um crescimento para a economia brasileira neste ano em torno de 2,8%, ou seja, acima da expectativa do Ministério da Economia e acima também da expectativa do próprio mercado, tal como é mostrada no boletim Focus, foi mostrada na última segunda-feira. Então, há um crescimento de 1,7 para 2,8%. Já em relação ao México, o que aconteceu foi uma redução da previsão, que estava em 2,4% para 2,1%. A América Latina como um todo teve um crescimento na sua expectativa de 3% no último relatório do Fundo Monetário Internacional para 3,5% neste relatório. Em relação à economia mundial como um todo, o Fundo Monetário mantém a sua expectativa, a sua projeção de que ela se mantenha estável para este ano, com uma projeção em torno de 3,2%. No entanto, como o próprio relatório afirma, o pior está por vir. Ou seja, 2023 pode ser um ano de recessão, de desaceleração da economia mundial, em função dos conflitos que nós tivemos este ano na Ucrânia, com a invasão pela Rússia, e também com essa variação muito grande que houve em relação ao preço do petróleo. E isso claramente prejudica os países que são importadores de petróleo, que não é o caso do Brasil, que hoje é um grande produtor exportador de petróleo. Essa informação que nós temos para você hoje, continue conosco. Tenha um ótimo dia.